Bem amigos da Diário TV, hoje nós invadimos o espaço Viper Fight Club em busca do campeão brasileiro de kickboxing, Gustavo PQD, que vai defender o seu título. Em Piracicaba, esta semana, um dos atletas mais importantes de Teresópolis defendendo o seu título brasileiro. Gustavo, como vai ser essa luta aí? Como vai ser essa competição pra você? Pô, eu primeiramente quero mandar um abraço pra galera da TV Diário, pra você também, já tô treinando forte, cara, focado no que eu quero, né? Com certeza aí vai ser um... no luta não é fácil, mas com certeza treinado ela se torna fácil. Então vou buscar essa conquista aí mais uma vez aí pra cidade de Teresópolis, o bicampeonato brasileiro, treinando forte todo dia aí pela parte da manhã aqui na academia Viper Fight Club com o professor Leandro Mendes. Isso aí, pô, todo dia aí focado, treinando preparação física na academia Body Fix, natação, correndo na rua, e é isso aí, eu tô indo preparado. E como é o sistema de disputa do campeonato brasileiro? São chaves? Quantas lutas você vai disputar? Qual o sistema de disputa do brasileiro? Assim, é... no mínimo, assim, é duas lutas. Mas pode ter três, quatro, depende de quantas pessoas estão na chave. A minha categoria esse ano eu subi um pouco, vou lutar a categoria de 81 quilos, e é isso aí. E quais são os nomes? Você já tá... você já conseguiu estudar alguns adversários na disputa desse título, ou você vai nas cegas, como vai ser... como tá a expectativa desses adversários pra você, Gustavo? É, eu vou nas cegas mesmo, entendeu? Eu vou chegar lá e esperar pra ver qual é o adversário, não sei quem é. Mas chega lá na hora, a gente... é até melhor assim, pra mim é até melhor assim, que a gente chega lá, não fica com a imprensiva, com aquele negócio na cabeça, e o cara faz isso, e o cara faz aquilo. Chega lá, é só meter o braço mesmo, e levantar o braço lá, e botar a medalha no peito, e trazer mais um título aí pra Teresópolis. Com um desempenho acima da média, o lutador Gustavo Pequedê é conhecido como um dos mais rápidos do kickboxing nacional, com técnica e uma entrega poucas vezes vistas ultimamente nos atletas do cenário nacional. Na próxima semana, Pequedê irá defender o seu título brasileiro entre os dias 6 e 10 de junho em Piracicaba. Treinador de Gustavo Pequedê, o professor Leandro Mendes falou da preparação do atleta. O Gustavo Pequedê é um atleta que treina muito, treina muito forte, nós estamos fazendo uma preparação muito forte com ele, muito maior do que a que ele teve no ano passado. E a nossa expectativa é de que ele, com certeza, venha a conquistar novamente o título brasileiro, até porque agora no estadual ele venceu com 3 nocautes consecutivos no mesmo dia. Então é um atleta muito forte, um atleta que está vindo pra dar muitas alegrias pra Teresópolis, não só no kickboxing, mas no MMA também. Com um bom espaço dedicado às lutas, o Viper Fight Club trabalha para produzir novos campeões para Teresópolis. Esse ano nós já temos atletas lutando no MMA Amador, nós temos atletas campeões de K1, fizemos 15 atletas campeões estaduais, classificamos todos eles pro brasileiro. A nossa expectativa pro próximo ano é a de já estar lançando lutadores profissionais no MMA e no kickboxing. O atleta convidou a todos a torcerem por ele neste campeonato brasileiro que acontece no estado de São Paulo neste fim de semana. É aí galera de Teresópolis, vocês que torcem por mim aí, pode ter certeza aí que eu vou chegar lá, vou dar o máximo de mim pra trazer esse título pra Teresópolis e que vocês venham torcer por mim, que com certeza vocês não vão se arrepender e pode ter certeza que quando eu estiver lá no ringue lutando, eu vou estar levando um pouco de cada um de vocês que estão torcendo por mim. Obrigado. Obrigado.